O terreno veio de longe, veio pra lhe visitar Uma folia de reis foi chegando no terreiro Cantou uma porção de versos homenageando o fazendeiro Ele só saiu na porta e foi pra dentro ligeiro Trazendo na mesma hora seis cachorros traiçoeiros Os folhiam vendo aquilo nessa hora disparou Mais um paiaço, coitado, numa seca ele roscou O fazendeiro mais vado, os cachorros ele atiçou Juntou todos no coitado e pouco tempo extraçaiou Mas foi neste mesmo instante o castigo ali desceu Bem em cima da fazenda uma nuvem apareceu Caiu uma chuva de pedra, meia hora de choveu Matando as criação, todas as plantas tão morreu Esse pai de fazendeiro já ficou desesperado Ele pegou tudo que tinha e vendeu quase que dado Ele levou sua família e foi morar num povoado Ali morreu na miséria pra cocar o seu pecado